Fala meus queridos, como vocês estão? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo. Hoje vamos falar aí de novas informações reveladas sobre Starfield. O Todd Howard chegou e deu uma entrevista, falou bastante coisa, bastante dúvidas que a galera tava e comentou muito sobre o game aí, pra gente poder saber um pouco mais sobre ele. Então, antes da gente começar o vídeo, não esqueça de deixar aquele seu like e clica aí na descrição também pra você participar pra concorrer a um Play 5 ou o valor do Play 5, beleza? E vamos nessa! Então, né? Muitas novidades aí foram reveladas sobre o game, né? Questão de escopo, quest secundária, você poder ser um pirata de espaço, contrabando, tudo que você pode fazer ali no Starfield, né? Primeiro, com acessibilidade. Ele não deu muitas informações sobre acessibilidade, o que eu não sei como é que vai ser muito bem em questão disso. Ele mencionou mais sobre a questão de você poder aumentar a fonte do game, já que é um jogo que tem muito diálogo, né? Isso pra mim que é MILP também é maravilhoso. Tem uns jogos que tem uma legendinha minúscula, né? E eu fico muito chateado quando você não consegue aumentar essas legendas. Mas essa daí foi basicamente a única grande coisa falada sobre a questão de acessibilidade, tá? O Todd Howard comentou um pouco também sobre o sistema de pesca no jogo e se teria um sistema de pesca. Algo que só foi implementado depois lá no Skyrim ali, acho que foi na Universal, Legendary Edition, sei lá. Mas que não vamos ter pesca no jogo. É uma tristeza. Mas ele deu a entender que sim, a gente tem animais que ficam na água, tipo peixes, devem ser peixes alienígenas e tal. Mas que é aquele negócio, você vai entrar ali na água, você vai encostar e talvez apertar uma letra do teclado, um botão do controle, e vai pegar o peixe em questão ali, ou simplesmente, né, utilizar as suas armísticas a laser e torrar o peixe ali e pegar. Mas não vai ter um sistema de pesca ali estritamente feito para o jogo, nem nada do tipo. E provavelmente os modas vão fazer isso, né? Os planetas, né? Aqui temos a questão dos planetas e ele explicou um pouco mais sobre como vai funcionar e deu ali mais ou menos tamanho em questão de planetas desertos e tal. E aqui já dá para a gente ter uma vibe de como a gente vai se portar no Starfield, como eu me vejo me portando no Starfield quando o jogo lançar. Eu vou explicar. O jogo, né, são ali mil planetas, que eles falaram, entretanto, apenas 10% deles possuem de fato vida. Ou seja, 100 planetas terão, talvez, pessoas, animais, etc. 900 planetas são planetas que não têm vida. Eu não sei se isso abrange, por exemplo, você ter assentamentos com pessoas que, né, usam oxigênio e tal para transformar em assentamentos. E tem pessoas ali nesses planetas que são meio que inabitáveis. Mas, assim, 10% dos planetas são planetas que têm de fato vida, né, habitável. Ele falou que isso é pelo fato de que, né, existe uma teoria de que 10% dos planetas estão em zona habitável, né? Então ele pegou mais ou menos essa ideia aí para colocar. Ele comentou sobre essa questão também de conteúdo procedural, que vai ter, né, muita coisa procedural. Era impossível fazer mil planetas dessa forma. E você vai encontrar, né, você vai pousar e o que vai ser ali no planeta vai ser gerado de forma procedural. Então você vai encontrar coisas diferentes ali que seu amigo vai encontrar dentro do mesmo planeta. Tem gente que não entendeu isso no último vídeo, mas, por exemplo, o planeta tem uma atmosfera X, uma gravidade Y, ele vai ter esta mesma especificação, essa mesma propriedade dentro dele que vai ser diferente e procedural para os jogadores, tá? E, inclusive, vão ter coisas também, não é só terreno e tal, mas terão, por exemplo, quests e até ali torres abandonadas, por exemplo, que são geradas de forma procedural. Então tem alguns pontos de interesse que vão ser geradas desta forma, tá? Então, basicamente, é isso, né? Bastante coisa procedural, mas também tem coisa craftada à mão como missões, quests que você vai encontrar em planetas, mas também outras são geradas de forma procedural, pelo que eu entendi ali do Howard falando. O que eu senti com o jogo foi o seguinte, né? A gente vai ter muito planeta e ele mesmo especificou isso, vai ter muito planeta que você vai entrar e você vai querer só explorar uma partezinha de onde você pousou e você vai meter o pé porque são planetas extremamente desertos e que, de fato, não abrigam vida. Então são planetas que você vai entrar justamente para pegar um pouco de recursos que você necessita. Então esse foi o feeling que eu senti. A gente vai ter 100 planetas ali que, de fato, tem vida e eu espero que muitos desses planetas sejam bem trabalhados, mas a gente vai ter muito planeta filler, como eu gosto de chamar. Ou seja, o que eu imagino? Eu imagino que depois, sei lá, de algumas dezenas de horas de jogo, eu vou ver um planeta deserto e falar, nem vou me interessar, vou ignorar esse planeta, vou meter o pé daqui. Eu não sei que você precisa de um recurso. Então vai ter muito planeta que você não vai querer pousar porque simplesmente não tem nada. Então sim, tem muito planeta desses mil que são planetas que é para fazer volume apenas e eles, a princípio, não impactam tanto, tá? Eu acho que o que pode depender é o que vai ser gerado procedural ali, mas eu não sei se é o suficiente, né? Mas eu acho que sim, a gente vai ter muito planeta deserto pelo que ele falou, muito planeta aí, filler, né? Que vai só preencher ali volume nesse universo gigante, tá? E foi o que eu falei, eu preferia menos com mais qualidade, mas não sei como é que isso vai ficar, a gente precisa ver a versão final do game, mas eu acredito que vai ser, vai ser esse feeling mesmo, né? Vai chegar o momento que a gente vai ignorar a maioria dos planetas porque eles não tem muito a oferecer e a gente vai focar em planetas que possam ter algo a mais. Eu tenho certeza que vai começar todo mundo ser elépe explorando todos os planetas que vão aparecer na frente, mas, sei lá, com 30 horas de jogo já não vai estar mais fazendo nada disso, vai estar indo só em locais que são mais prováveis até alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ser assim. Uma coisa que o Todd Howard falou é sobre a locomoção entre esses planetas e que não há veículos pra você se locomover nos planetas, tá bom? Mas que existe uma forma de locomoção, você não precisa ficar andando, né, walking simulator, você tem ali o jetpack, né, o booster, que você inclusive tem skills e habilidade que melhora ele, isso daí foi até mostrado, e que você utiliza ele pra explorar e ele que é a forma de você se locomover mais rápido pelo mapa e ele diz, né, que fica mais divertido desta forma do ponto de vista dele. Então, provavelmente a gente vai querer fazer upgrade nisso aqui pra gente explorar mais rápido aí os planetas, já que a gente não vai poder sair aí andando, né, de carrinho pelo planeta. os planetas também possuem adversidades e você vai precisar de ter trajes preparados pra algumas adversidades, então, vão ter planetas com mais radiação, como eu comentei aqui, e se você não tiver um traje com uma proteção muito boa, você provavelmente vai sofrer mais pra explorar esse planeta, ou planetas talvez que sejam muito quentes, por exemplo, e você vai precisar de certos tipos de proteção pra explorar esses planetas, o que faz sentido que é bacana. E em questão de biomas, tá, diversidade de biomas, ele disse que existem planetas que possuem um tipo de bioma, ou seja, talvez a gente possa encontrar aquele planeta que é basicamente basicamente plano, assim, não tem a plano não, pelo amor de Deus, basicamente aqueles pastos planos, assim, né, que você só encontra graminha e tal, ou planetas só rochosos, desertos, como tem muitos na galáxia, e também, né, planetas que possuem entretanto, mais de um bioma, então vão ter planetas que vai ter floresta, áreas desérticas, tudo em um planeta só. Ele comentou também sobre as criaturas, que algumas criaturas vão ser específicas de biomas, então, em biomas você vai encontrar criaturas diferentes aí, né, relacionadas àquele bioma, então vão ter criaturas focadas em florestas e tal. Ele comentou também, mais ou menos, sobre ter criaturas marcantes, tipo, a gente tem o Death Clown do Fallout, os dragões de Skyrim, ele meio que falou, mas falou que a galera vai ter que jogar pra ver, mas ele deu uma gaguejada e falou assim, ó, tem, tem um especificamente, depois ele falou, mas joga pra ver e tal. Então a gente vai ter algumas criaturas épocas que devem ser meio que a cara das criaturas ali, né, aquela marca registrada das criaturas de Starfield, assim como a gente tem os dragões e os Death Claws em Fallout. É da hora. Ele especificou um pouco mais sobre os companions do jogo, né, sobre os companions que a gente pode ter e não ter se a gente quiser. Então a gente pode, inclusive, andar 100% sozinho. Existe uma skill pra isso, né, eu não comentei no vídeo os detalhes, mas eu li já, tem uma skill que se chama, acho que é introvertido, algo assim, que te recompensa por você estar explorando sozinho. Então você pode escolher fazer isso, caso você não queira nenhum companion do seu lado. Você pode ter romances de NPCs, entretanto, os NPCs que você vai poder ter romances são fechados apenas aos NPCs que fazem parte das quatro principais grupos ali, de facções, por exemplo, eles mostraram um pouco disso no trailer, né, alguns da facção lá, que eu esqueci o nome agora, acho que era Aliança, alguma coisa assim. Então, os romances estão fechados a esses NPCs, esses companions aí, tá, dessas facções, então você possivelmente não vai encontrar alguém aleatório no meio do mapa, vai poder se relacionar nem nada. Você vai ter mais companions robôs, assim, a princípio, além do robozinho do Vasco, ele meio que não falou muito sobre isso, mas ele deu a entender que sim, vamos ter companions diferentes, não serão apenas companions ali, humanos, né, então deve ter Cyborg, talvez, algum robô e tal, isso é bem interessante, mas ele não entrou muito em detalhes sobre isso. Em questão das naves, a gente pode, né, roubar as naves ali e pegar pra você, entretanto, você não pode modificar essa nave que você pegou até que você registre ela, então você precisa registrar ela, você vai gastar créditos pra isso, e aí sim você pode modificar essa nave do jeito que você quiser, isso vale óbvio pra naves que você toma ali nos meios das batalhas espaciais e tal, e entretanto também, ele falou que construir naves é algo bem complexo e que você não vai conseguir fazer isso de uma forma assim, total, logo no começo do jogo, então vai demorar porque é caro você comprar componentes e tal, então você de fato começar a customizar a nave do jeito que você quer, talvez vai ser algo mais pra frente do jogo, algo que logo de cara de começo você simplesmente não vai conseguir te fazer. Ele comentou um pouco sobre as sidequests e falou que as sidequests seguem a linha basicamente dos jogos ali que a gente já tem da BTS, então terão sidequests mais complexas, completas, que contam uma história totalmente longa, a parte da história principal, tem as facções e tal, então a gente tem esse sistema de quests, mas também que o jogo não abandona aquelas quests mais simples, aquelas questinhas de ah, vai ali pegar não sei o que, vai ali pegar aquilo, então tem as quests maiores e tem as quests menores, menos elaboradas, tem quests inclusive que é gerada de forma procedural que ele falou, então sim, os caras já tinham isso inclusive, mas você tem essas quests aí, procedurais e quests muito mais complexas e maiores aí que contam uma história, quase que fosse uma história a parte da história principal, como funciona aí nos jogos da Beth, né? Ele comentou um pouco sobre os outposts também, que são aquelas construções que você pode colocar em planetas e como eles funcionam mais ou menos, você pode colocar eles para coletar recursos, mas você pode meio que programar eles para levar carga para outros planetas, eu não sei se isso vai ser você colocando um companion para trabalhar ali e tal, mas você pode fazer isso, então você usa esses outposts, né? para coletar recursos, transportar carga de forma automática, sem você precisar ficar indo neles, e consequentemente você gerar dinheiro com isso e gerar rendinha para o seu personagem aí, ficar feliz na galáxia e gastar seus créditos. E por último, o pessoal comentou que esse jogo, assim como todos os jogos da franquia ali, principal de RPGs, também vai dar alto suporte para mods e que é isso que eles gostam, a galera que tem, que gosta de fazer mods vai adorar Starfield para isso, porque ele é bem aberto para a criação de modificação por parte dos jogadores, então isso vai ser maravilhoso, também vai dar aquela longevidade maior ainda para o jogo, e eu arrisco a dizer que a gente vai ter muito, muito planeta trabalhado em cima de mods, eu tenho certeza que os mods vão fazer muito planeta, cara, você ter uma comunidade de mods gigante, sei lá, e se os caras quiserem simplesmente modificar 500 planetas para tornar eles especialmente novos e muito bem feitos, eles vão conseguir fazer isso, e é algo que eu espero para ver nos mods aí, planetas muito bem feitos, eu acho que eles vão conseguir melhorar essa questão de muitos planetas terem vazio no Starfield e colocarem planetas realmente interessantes, é algo que eu estou ansioso para ver nessa questão dos mods, e, né, por último, só ele falou que o Starfield é um projeto ali grande deles, que eles colocaram todo o esforço e aprendizado ao longo dos anos com seus RPGs dentro do Starfield e que ele está bem ansioso aí para poder o jogo sair, né, mas basicamente essas são todas as informações sobre o Starfield que nós temos aqui, né, tendo mais coisas e mais impressões aí sobre o jogo a gente vai trazer nas seguintes comentários o que vocês acharam sobre isso, e é isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, tchau!